Então, mas eu estava disposto a fazer um movimento em prol de ajudar o governo. É isso. Por isso que eu coloquei no meu texto, de forma humilde, estou repetindo isso, eu não preciso de emprego. Porque isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. O que me incomodou, se é que me incomodou, é o entendimento de que, poxa, o governo está tão bem, o governador está tão bem, o Estado está no trilho certo, está no rumo certo. 2024 vai ser um ano de muitas entregas. Nós precisamos manter uma polêmica dessa viva? Não preciso. O que muda na tua vida, Felipe? Sobre a relação com o teu pai? Nada. Absolutamente nada. Então eu disse, olha, se tem alguém aí fora que está achando que o Jorginho está arrumando um emprego para o filho, como se o filho precisasse do emprego, está equivocado, eu só quero dizer isso para essas pessoas. Existe uma certa lenda de que o Felipe tem uma influência no governo do pai. O Felipe não tem influência no governo. Mas sobre o governador? Não, e sobre o governador o Felipe opina. Como eu vivi algumas experiências, essas experiências somam de alguma forma. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. O Bruno, meu irmão, tem qualidades e tem defeitos. E outras pessoas do nosso círculo pessoal tem qualidades e defeitos. É muito comum nós conversarmos sobre determinados assuntos. E esses assuntos... E aí cada um dá a sua opinião. E às vezes a minha opinião está certa e às vezes está errada. E está tudo certo. E aí assim se erra menos. O meu papel é um papel de apoio ao pai, ao CPF, à pessoa física do Jorginho. Não existe interferência do Felipe e do Bruno no governo. Em nada. Existem opiniões para o pai. E se fosse uma polêmica, sabe, importante para alguém, sabe, desavisado, dizer olha o Jorginho Melo fez nepotismo. Nós não precisamos disso. Ele não precisa disso. Eu não preciso disso. Foi por isso que eu disse não preciso de emprego. Não é uma forma arrogante de dizer. É uma forma verdadeira, humana de dizer. Legal que todo mundo reconheceu as minhas características pessoais, técnicas, meu currículo. Fiquei lisonjeado com as decisões judiciais que textualmente reconheceram isso. Mas eu tenho um defeito. E eu tenho que entender esse defeito. E o defeito é biológico. Eu tenho que entender. Tem um monte de gente me dizendo. É um absurdo tu falar isso. Tu não pode falar isso. Isso não é defeito. Isso é qualidade. Isso não... Mas, por uma parcela da sociedade é. E vamos entender e está tudo certo. Tem um grupo de deputados estaduais que quer fazer um documento com a maioria da Assembleia pedindo que eu assuma ainda. E ainda é possível? Não. Decisão tomada. A gente ainda tem mais alguns anos de governo. Decisão tomada. Não precisamos de polêmica infrutífera. Precisamos de polêmica boa. Polêmica boa é nós topamos. Sabe? Discutir projeto. Discutir o Estado. Discutir o que está certo. O que está errado. O que tem que melhorar. Esse tipo de polêmica é boa. Agora, essa polêmica, eu ficaria chateado com a polêmica se fosse. Ah, ele não tem qualificação. Ele não serve para isso. Isso é um empreguinho que o pai está arrumando para o filho. Aí, tudo bem. Aí, isso me preocuparia. O defeito é biológico. E está tudo certo. E vamos interpretar isso. E se é isso mesmo, também está tudo certo. Eu não preciso estar dentro do governo para ajudar o pai. Eu, dentro do governo, existia, e existe ainda, um entendimento de vários setores da nossa sociedade de que eu poderia contribuir. Mais do que eu contribuo hoje. Mas, o que eu não quero permitir, e o meu desejo, de forma muito sincera, é É uma polêmica infrutífera. Eu escrevi isso naquele texto, e aquele texto foi 100% meu. Aquele texto não teve ninguém que me ajudou a fazer aquele texto. Queriam me ajudar, e eu disse, não, é comigo. Tanto para acertar quanto para errar. Não tem problema. A responsabilidade é minha. Então, eu fiquei muito feliz que as minhas qualificações técnicas foram reconhecidas. Só por isso já valeu tudo. Já valeu o processo que eu passei da semana passada para essa. A minha influência, a relação que eu tenho com o pai, que não é uma influência negativa, uma influência que possa prejudicar. É uma relação pessoal. Muita gente está dizendo para nós, pô, vocês erraram, vocês deveriam manter essa posição. Porque, dois, três meses de trabalho, aí todo mundo ia entender o porquê que isso foi feito, e estava tudo certo. Mas, eu não quero sustentar uma polêmica. Aí é de foro pessoal, é íntimo. Eu não quero sustentar uma polêmica. É uma polêmica que não vale a pena. Sabe? Ah, preciso de emprego. Sustenta a polêmica, então. Porque precisa de emprego? Precisa de salário? Ah, vou sustentar a polêmica, porque eu preciso ir para lá. Eu tenho que ir para lá. Eu preciso daquele salário lá. Não é o meu caso. Ah, eu não tenho o que fazer. Então, esquece o dinheiro. Vamos pensar em outros valores da vida, né? Trabalho, dignidade. Eu me sinto bastante útil no que eu faço. O meu trabalho me dignifica. O mesmo motivo que me fez aceitar a viver essa história, foi o motivo que me fez repensar. Qual é o motivo? É o biológico. É ser filho. Tá bom. Tchau. Obrigado.